Quem é o pai de Bolsonaro? Lula! Mente Viral, o Thiago! Ah! Quem comeu o chicote de Thiago Souza? Nildo! O Santana! Conhece essa rua aqui? É um turista baiano mais conhecido como Dungelo e já foi para diversos lugares. Conhece ou não? Calma, sai conhecer ali. Sinta a falsidade no seu olhar. Mas como eu já apanhei muito quando eu era pequeno, agora qualquer coisa é elogio. É ver se era para cá. É ver se era para cá. É ver se era para cá. Pode fazer uma pegadinha com ela? Pegadinha com ela. Pegadinha com ela. Ah, idiota! Que mestralhada! Pegadinha com ela. Pode fazer uma pegadinha com você? Pode. Diga. É porque está gravando aí porque ela é de boa postar esse conteúdo. Posso fazer uma pegadinha com você? Posso fazer uma pegadinha com você? Posso fazer uma pegadinha com você? O canal aqui, ó. É a pegadinha. A galera lá manda um desafio para mim. A galera manda um desafio para mim lá e... A gente passa a repassa com você. Você pode contar para isso agora. A gente pode fazer uma pegadinha com você. Pode? Pode. 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 É só uma pegadinha. É porque a galera manda um desafio lá e, tipo, olha... Aí vai para mim. Olha, velho. Olha o flag. O flag, velho. Esse peito ficou um turista, velho. O cara disse no turista não fez o caro não, velho. Esse foi aquele de calcinha. Calcinha? Calcinha? É ponga, Rafael. Eu achei a gachão. Eu achei a gachão. Eu achei a gachão. É de calcinha. É suga. É suga. É um gachão. É de gachão. Ainda vê esses sacos aí no Tik Tok, aói? Esse bagulho é laranjado, meu amigo, de quadro do Caio. Olha o saco dela ali. Meu bicho ali, dois mil de caói que é dela aí, ó. Toda hora aparecendo o bicho, sabe? Só aparece você lá, pô, é essa, velho? Só aparece esse bicho lá toda hora. Agora é o futebol do Carmo de Nao. 2, 3, 2, 1, 2, 1. Não, 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 não. Não, não, não. Vai bater agora, vai bater. Não, não, não. Viva do medo, né? 1, 2, 3, 2, 1! Vamos lá! 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 Eu vou puxar o cunhão agora. Se ele assistir o round 5, ele não tem que fazer. Valeu, valeu, valeu. Vai vai... Um, dois, três e vem. Valeu, valeu! Um, dois, trecho fundo! Um, dois, trecho fundo! ô ai 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 ei ai te ganhou, ai ó já é satanái já é satanái já é satanái é unha baia é outro Batem! 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 Como é o jogo aí, pai? São perguntas aleatórias e respostas pior ainda. Não, não, só na hora, só na hora. É na hora, só na hora. Agora você vai apoiar a Ana e Rita da escola. Aqui tá sério e bem! Aqui tá sério e bem aqui, galera! Vai, vai, vai! Valendo, pessoal! Vai, vai, vai! Quem nasceu na Bahia? Bora, velho! Bora! Quem nasceu na Bahia? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Qual é o nome do presidente de Salvador? Ele tá terminando! Ele tá com raiva! Ele tá com raiva! Ele tá com raiva! Tiago Sousa? Ninho! Eu sou o Santana! Qual é o meu ressortomismo? Lakot! É RobiLabung! Vamos lá! Filho de neca! Filho de neca! Filho de neca! Culpa é neca! Culpa é neca! Culpa é neca! Culpa é neca! Quem é o pai de Bolsonaro? Luma! Me tira o Tiago! Me tira o Tiago! Me tira o Tiago! Me tira o Tiago! Como é o nome da namorada de Dum? Esperem na! Me tira aí no Brasil! No meu Brasil! Alã! Me tira o Oceão! Por quantos pau se faz a canoa? Tô só! Tô ouvindo! Quem foi o Primeiro Prefeito de Salvador? Por que o Niferam! R siae! Eis! Quem foi o Primeiro Prefeito negro em Salvador? Tava dando a agenda que ela fal presentation! Mas então foi o Primeiro Prefeito negro em Salvador! Que foi? Primeiro Prefeito negro em Salvador! Alguém entendeu? Aaaau! Brandeceu Diário! Quem foi o primeiro prefeito negro de Salvador? Assembleia Neto! Mentira! Edvaldo Brito! Quem é a pessoa mais pobre do Brasil? Pobre! Errou! Já desligou! Qual a boa amarela que brilha? Azul! Mentira! Sou eu! Quem foi de colonizadas Américas? Errou! Qual é o nome da prisão Isabel? Jesus! Mentira! Eu quero o primeiro! Ai niazú! Ai niazú! Ai niazú! Quem foi? Eu tenho! Uuu! Todas as brincadeiras que teve eu não pude participar, dar parada na cara não pode, cachorro-quente é remoso não pode. Era pra botar em casa essa porra. De comer mais cachorro-quente, leva a salida de uma pra casa. Um, dois, três, valeu! Subiu pra cabeça! Você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado meus queridos, mas agora tem que deixar o like, se inscrever no canal e comentar, se não comentar vai... Só que é isso aqui, eu vejo os caras fazendo, eu fiz também pra viciar alguma coisa de báscara. Porque lá tem que entrar de báscara na festa, lá no mercado só pra entrar de báscara. Quem do Covid aí tá assim. Boa Santana!